Nós estamos de volta agora com a nossa segunda entrevista com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. Ao meu lado está a candidata e atual vice-presidente da Ordem, Cláudia Aquino. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Olá, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui para falarmos um pouco daquilo que nós pensamos para a nossa instituição na próxima gestão. Cláudia, você é atual vice-presidente da Ordem. O que te levou a disputar a presidência? Nós estamos com uma chapa, nossa Ordem em Progresso. Essa chapa, ela consolida a renovação constante, uma renovação responsável da instituição. As pessoas que fazem parte do nosso grupo, nós estamos muito dispostos a trabalhar por uma UAB, que ela avance, que ela progrida, para que nós possamos avançar naqueles avanços que nós já tivemos nessas duas últimas gestões, que é uma gestão de integração, integrando toda a advocacia, a advocacia do interior com a advocacia da capital, os advogados públicos, privados, a jovem advocacia, com a advocacia mais experiente. E também temos esse avanço na inclusão, que é a inclusão também dos jovens advogados, das mulheres advogadas. E todo esse processo, eles nos estimulam, nos incentivam para que nós enfrentemos esse desafio. A minha missão é essa e eu estou muito feliz de estar liderando esse processo para consolidar essa renovação constante, consciente da UAB Mato Grosso. Uma das suas propostas, então, é segmentar a questão dos novos advogados. Como fazer isso? Para a jovem advocacia, nós temos propostas que são no sentido de cumprirmos as diretrizes do Plano Nacional de Apoio à Jovem Advocacia. Nós vamos criar o Conselho da Jovem Advocacia, vamos estimular, sim, a criação das 29 cojades no Estado de Mato Grosso, em todas as subsessões, realizar um colégio de presidentes anual com os jovens e as jovens advogadas, para que eles tenham voz. Na nossa gestão, a Jovem Advocacia, ela terá voz. Eles não têm o direito a participar da chapa, em razão da cláusula de barreira, que é de cinco anos, só a partir de cinco anos que podem ser candidatos na chapa, mas eles terão o direito a voz e irão participar, sim, dos processos de decisão da nossa seccional. Também iremos ter um avanço com a caixa de assistência, montando um espaço como um escritório modelo para que o jovem e a jovem advogada possam prosperar na profissão. Então, a Jovem Advocacia, eu tenho dito, ela não é somente o futuro do AB, ela é o presente do AB, e esse papel nós vamos desempenhar, sim, para que os jovens e as jovens advogadas possam prosperar na profissão e ter realmente um espaço e uma... exercer com dignidade a profissão. Como atender melhor? O que você tem de proposta para o interior, para os advogados do interior? As nossas propostas, de uma maneira geral, elas se convergem em três eixos básicos, que é o respeito, a integração e o crescimento profissional. Na integração, nós temos diversas propostas que ela estará contemplando o advogado do interior. Por exemplo, o Tribunal de Defesa de Prerrogativos. Nós queremos que tenha um membro representante desse tribunal em todas as subsessões. Muito importante também destacar e falar, e eu espero que as advogadas e os advogados que estejam nos assistindo sejam muito obrigadores dessa nossa ideia. Nós queremos que a nossa seccional seja a segunda seccional virtual do país. Os nossos procedimentos, os nossos cursos, os nossos julgamentos, os nossos processos vão ocorrer de forma virtual. Nós vamos aproveitar a tecnologia a nosso favor. Com isso, nós vamos fazer uma integração com a advocacia do interior. Por exemplo, a ESA, a Escola Superior de Advocacia. Nós queremos que cursos telepresenciais, o advogado e a advogada possam fazê-los dentro do computador, no seu escritório, na sua residência. Então, com isso, nós vamos também estar fazendo uma integração. Nós queremos que o serviço da caixa de assistência, que nós oferecemos na capital, na medida do possível, ou em sua maioria, se possível for, nós queremos levar esses serviços também para o interior. Nós queremos também grandes palestras, seminários e debates que acontecem na capital. Nós queremos levar também, pelo menos, para as cidades polo. Porque, com isso, nós vamos trazer oportunidade para que os advogados e advogadas também tenham acesso a grandes palestrantes, a professores renomados, para que nós possamos aprimorar os nossos conhecimentos. Então, podem observar no nosso caderno de propostas, está no nosso site, www.somosclaudia.com.br, que nós temos muitas propostas, que elas estão contemplando a advocacia do interior. Em relação a algumas críticas em relação à atual gestão, que é a questão do posicionamento diante de alguns problemas que ocorreram, principalmente durante a Copa do Mundo. Alguns candidatos independentes de oposição disseram que a atual administração foi omissa, por exemplo, no caso do VLT. Como mudar essa ideia? Isso realmente aconteceu? Houve omissão da OAB diante desses assuntos? E o que fazer para melhorar? Bom, a primeira ponta a ser destacado é que aqueles que fazem essa crítica, nós temos das duas uma. Ou não participou da gestão da ordem, ou não estava acompanhando os passos e aquilo que era feito pela OAB, ou mesmo acompanhando está fazendo uso de um discurso oportunista ou eleitoreiro. É preciso esclarecer, não só agora para advogado e o advogado, mas também para a sociedade, porque nós temos a nossa missão não é somente defender a classe, mas também defender os interesses da sociedade, é preciso dizer que a OAB atuou e muito em relação a toda a corrupção que assolou o nosso estado de Mato Grosso. Nós podemos exemplificar várias ações que ocorreram. No início da gestão fizemos mandatos de segurança contra a CECOPA, em razão de que nós exigimos a apresentação de toda a documentação em relação às obras da Copa do Mundo, inclusive o VLT, como você citou. A OAB nós tivemos no Tribunal de Contas do Estado exigindo a apresentação do cronograma de entrega das obras, exigindo uma maior fiscalização. Nós montamos uma comissão tripartite em que o Conselho Regional de Contabilidade, o CREA e o Conselho Regional de Engenharia fizeram parte. E quem tomou essa iniciativa foi o AB. O AB foi a protagonista dessa comissão, em que diversos documentos foram analisados, inclusive nós podemos citar o caso do viaduto ali em frente à Cefaz. Foi sim, através da atuação dessa comissão, dos três conselhos, em que esse viaduto foi interditado, onde foi levantado que, por exemplo, o pilar de sustentação, ele tinha que ter uma profundidade de 15 metros de profundidade, só tinha 7. Isso foi uma atuação da Ordem de São Divulgados do Brasil, Mato Grosso. A seccional Mato Grosso, ela foi a única seccional que foi às ruas, em defesa com a sociedade, fazer o movimento contra a corrupção. Nenhuma outra seccional do país foi até as ruas participar dos movimentos, junto com a sociedade. Então, é bom que se destaque e se ressalte isso. Nós não temos, e não temos nessa gestão, e não vamos ter na gestão futura, nenhuma ação que não seja combatente, porque nós temos independência, nós temos autonomia, e teremos também, na futura gestão, estando à frente da nossa instituição, e assim agiremos na defesa da sociedade. Como nessa gestão, por exemplo, também, é bom citar que nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a verba indenizatória dos deputados da Assembleia Legislativa, e nesse momento você pode observar que essa nossa ação, ela estaria atingindo todos os interesses de todos os partidos, e nem por isso nós deixamos de fazê-lo. Nós tivemos uma atuação em favor da sociedade quando nós ingressamos com uma ação para impedir que uma determinada cidadã, que não preenchia os requisitos necessários para ocupar um cargo no Tribunal de Contas do Estado, que ela ocupasse, e que hoje isso foi possível também, graças também a uma intervenção e ação da OAB. Então, eu quero que a sociedade tenha certeza, a advocacia, de que estando à frente da OAB, nós seremos combatentes e vamos agir com muita independência na defesa dos interesses da classe e da sociedade. Estrutura do órgão, no geral, o que pode ser feito? Principalmente no interior. Quando a gente fala da capital, é bem atendida pela ordem, mas há algumas reclamações em si, isoladas no interior, principalmente nos locais mais distantes, os advogados que atuam em regiões mais distantes. Nós temos uma programação de construirmos mais sedes da OAB em subseções onde não existem sedes. Nós temos alguns compromissos firmados com algumas subseções, nós vamos ampliar esse espaço, porque quando se constrói uma sede, ela beneficia, além de beneficiar a advocacia local, ela beneficia toda a advocacia matogrossense, porque quando também nós deslocamos da capital para o interior, tendo uma sede, nós temos ali uma estrutura que atenda. Nós vamos também levar para subseções, a exemplo de Rondonópolis e outras subseções que estão em cidade polo, nós também queremos levar a clínica do advogado e da advogada. Em termos também de estrutura, nós vamos estar fazendo uma triagem em todas as salas da OAB, dos fóruns, tanto da Justiça Comum como da Justiça do Trabalho, para verificarmos como que estão todos os nossos equipamentos em termos de computador, de scanner, de disponibilidade de internet, que hoje é o que a gente mais precisa e a advocacia é muito necessário para nós desempenharmos bem o nosso papel. Só para quem não entende, explica para mim o que é a clínica da advocacia, só para quem não conhece. Aqui em Cuiabá nós temos a clínica do advogado, fica ali próximo ao Hospital São Mateus, onde são prestados alguns serviços de odontologia, nós temos ali pilates, nós temos alguns serviços que são prestados para o advogado e o advogado e é um atendimento, é uma assistência, e nós queremos também que a nossa caixa de assistência vá muito além dos convênios que são disponibilizados. Os convênios são interessantes porque quando nós fazemos algum gasto, ou seja, num posto de gasolina, ou seja, numa farmácia, ou numa lavanderia, nós temos um desconto, utilizamos um hotel, um restaurante. Mas nós queremos também que a caixa de assistência, ela proporcione outros serviços para a advocacia, né? Que estejam mais relacionados também ao exercício da nossa profissão. E temos também um ideal que, se Deus quiser, ele aconteça e nós vamos trabalhar muito para que ele aconteça, que é, começando aqui em Cuiabá, a creche da UAB. Vamos falar um pouquinho sobre a última pesquisa que teve para a gente encerrar o nosso bate-papo, em que a senhora aparece como penúltima colocada. Houve algumas controvérsias porque a pesquisa não foi registrada na comissão eleitoral, e eu gostaria de saber a sua avaliação em relação a essa pesquisa. Bom, primeiro é preciso dizer que o papel aceita tudo. É preciso dizer que nós trabalhamos desde o início na nossa pré-campanha, por uma campanha limpa, nós não aceitamos a reeleição, nós não trabalhamos com campanha extemporânea, assim como nós temos aí candidatos que lançaram alguns sites ou movimentos, né? Dizendo, supostamente, que não era campanha. Nós fomos desde o início contra a boca de urna, nós somos, também dizemos não à reeleição. Então, tudo isso que eu citei são exemplos daquilo que nós tanto exigimos da sociedade e nós percebemos que, através da UAB, nós temos que ser o exemplo. Nós temos que dar o exemplo também. E, da mesma forma, nós também não compactuamos com pesquisas que não são registradas, né? E a pesquisa melhor que nós temos é a pesquisa no olho no olho, no aperto de mão, e aqueles colegas que nós sabemos que estão conosco, que a cada dia mais cresce a nossa campanha, cresce o número de colegas que estão nos apoiando, a nossa receptividade do nosso projeto, ela é muito boa por onde nós vamos passando, vamos conquistando cada vez mais colegas. Então, nós preferimos muito mais essa pesquisa. Quero deixar aberto para você pedir o seu voto aí para os advogados que estão nos assistindo. Advogados e advogados de Mato Grosso, quero dizer a vocês que, votando na chapa 1, vocês estarão votando numa chapa de renovação constante, vocês estarão votando na integração, na inclusão das advogadas, dos advogados jovens, dos mais e menos experientes, vocês estarão votando em uma UAB independente, comprometida com a ética, com a moral, com a transparência, e eu quero dizer que vocês podem ter a certeza que terão uma trabalhadora incansável, liderando um projeto com muitas pessoas que estão com muita disposição para trabalhar, e eu sinto uma confiança muito grande de pedir a vocês, hoje, o voto na chapa 1, nossa ordem em progresso, pois eu tenho a absoluta convicção de que faremos o melhor pelo bem da advocacia e pelo bem da sociedade. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.